Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me deu vontade de sapatear Só vocês? Só vocês? Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Eu já tô vendo, olha o mistério Olha o mistério de Javá Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Eu vou sapatear Tu vai sapatear Eu vou sapatear Tu vai sapatear Eu vou sapatear Tu vai sapatear Olha o mistério, olha o mistério Mistério de Javá Eu vou sapatear Eu vou sapatear Tu vai sapatear Eu vou sapatear Tu vai sapatear Olha o mistério, olha o mistério Olha o mistério, olha o mistério Eita Deus, eita Deus, eita Deus, eita Deus Me deu vontade, é de sapatear É de sapatear, é de sapatear É de sapatear, é de sapatear Olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério de Javar Olha o mistério, mistério, mistério de Javar Olha o mistério, olha o mistério, mistério de Javar Macharei na princesa de papai Macharei na princesa de papai Eu quero ouvir vocês agora Macharei na princesa de papai Macharei na princesa de papai A terra não se manda, quem manda dela é Deus A terra não se manda, quem manda dela é Deus Macharei na princesa de papai Macharei na princesa de papai Macharei na princesa de papai Pisa no tapete de fogo Pisa no tapete de fogo Pisa no tapete de fogo Quem desenrolou é o varão do renovo Fisa, fisa, fisa É no tapete, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo Fogo, 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 fogo é fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, fogo, fogo Eita, Deus É fogo, é fogo, é muito fogo Esse varão, ele é do renovo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo